No episódio anterior, eu contei para você um pouco da história de Didy Mokoff, um dos maiores campeões de jogos de lutas atuais do cenário brasileiro. E nessa nova jornada que iremos seguir, você vai conhecer como Giovanni Lourenzonski, o Didy Olures, se tornou um dos personagens mais importantes da cena do fighting game nacional. Descubra nesse vídeo como um pequeno campeonato de 64 jogadores se tornou no treta que conhecemos hoje o maior e mais prestigiado campeonato de jogos de lutas do Brasil. Entenda como esse evento anual conseguiu se tornar muito mais do que um simples campeonato. Pois além de reunir os melhores jogadores nacionais dos jogos de luta e também verdadeiros campeões mundiais, faz com que caravanas de amigos se mobilizem no Brasil inteiro para simplesmente irem ao encontro do mais forte. Meu nome é Igor Yagami, seja muito bem-vindo ao meu canal e a mais um episódio de Lendas Brasileiras do Fighting Game. Jogos de luta tem um hype muito especial, pois diferente de jogos de equipe, é 1x1. O resultado é totalmente consequência do seu treinamento e do seu preparo mental. E poder participar de um campeonato offline é algo incomparável, pois você senta lado a lado do seu oponente. Você sente a adrenalina subir nas alturas momentos antes da luta. E cada um tem sua forma de lidar com o nervosismo nessa hora. Eu pessoalmente sempre tenho tremedeira e vontade de cagar. Me dá uma dor de barriga lascada, cara. Você não tem noção. E eu não sei o que acontece comigo. Eu acho que eu preciso participar de mais campeonatos para melhorar isso. E se o campeonato for bem organizado, então, seria uma evolução muito grande pra mim. E é por esse motivo que a história de Giovanni Lurdenzonski do treta começa, pois após participar de um evento de games que teria um campeonato, ele sentiu na pele a total desorganização do evento. Por causa da demora e do sistema de chaves antiquado usado pela organização. Mas também percebeu que a procura por esse tipo de evento era algo muito grande, pois a galera tinha comparecido e prestigiado em peso. Por isso, ele e seus amigos decidiram fazer o seu próprio campeonato, exclusivo para jogos de luta. E baseando a organização no sistema de chaves com dupla eliminação, que praticamente todos os torneios usam hoje em dia. Para quem não sabe nada sobre isso, nesse sistema é feito o sorteio das chaves. Se você perder, cai para a chave dos perdedores. Se perder novamente, está desclassificado. Isso traz uma dinâmica muito boa para qualquer campeonato. Os caras começaram em uma loja de videogames, divulgando o torneio por meio de cartazes nos fliperamas da cidade. Todas as 64 vagas foram preenchidas. A galera da cidade de Curitiba e da região lotaram o estabelecimento. E com isso, eles perceberam que se tivesse mais divulgação, competidores do Brasil inteiro iriam querer participar. Pois era o auge de um dos maiores jogos de luta de todos os tempos, Street Fighter 4. O apoio e patrocínio, como de praxa aqui no Brasil, era muito difícil de se conseguir. O Giovanni chegou a comprar um Playstation 3 da premiação com dinheiro do próprio bolso para atrair mais participantes e fazer o evento crescer. Já ouviu o ditado, quem tem amigo tem tudo? Então, é aqui que a cena de fighting game brasileira mostra toda a sua força e união. Pois foram vários amigos e parceiros que ajudaram esse evento a tomar forma. Não dá para falar de todos em um único vídeo, pois cada um teve a sua importância. Mais três deles devem ser mencionados nessa história, pois tiveram um papel fundamental tanto na realização, organização e divulgação desse evento. Começando pelo Gabriel Sotobelo, ex-empresário, jogador profissional de FPS, apresentador, youtuber, ganhador de raspadinha. O cara é multifunção, sempre esteve ao lado do Didio na parte da organização do evento. Outro cara foi o Sarda, um jogador, criador de conteúdo do Youtube, que também escrevia para o antigo Portal Versus, um site muito frequentado pela grande maioria dos amantes de fighting game da época. Ele foi um dos pilares para divulgação e crescimento da cena. Eu me lembro que fui começar a entender mais sobre jogos de luta em seus tutoriais no canal Sardão Malandragem, sobre footsies e dicas de como evoluir e melhorar sua gameplay. Também teve o Igor 3K, muito antes de seu sucesso no Flow Podcast. O cara foi um dos malucos que também ajudaram muito Giovanni na cena do fighting game, ajudando não somente a carregar cadeiras e organizar as mesas nos primeiros eventos, mas chegou a comprar acessórios e coisas necessárias como fones de ouvido para que o evento tivesse uma qualidade melhor. Dada essas honras a esses pioneiros que ajudavam na organização, o evento cresceu. E cresceu muito. Tomou uma proporção jamais imaginada aqui no Brasil, ainda mais se falando de jogos de luta. Mas o fermento desse crescimento foi a comunidade em si. Nós vamos falar mais sobre isso daqui um pouco. Setembro de 2012, Curitiba. Auditório Potti Lazzarotto, localizado no Museu Oscar Niemeyer. Ali aconteceria o Tretar Magedon, o campeonato que mudaria de vez a cena brasileira do fighting game. Pois com as inscrições abertas, os organizadores receberam um e-mail, confirmando a presença de Hajime Itaniguchi. Você não sabe quem é esse cara, né? Então, ele é mais conhecido como Tokido, considerado um dos melhores jogadores do mundo. Olha a cara de assassino desse cara no evento. E se não bastasse isso, Gamer B e ComboFind, dois jogadores muito conhecidos no cenário mundial, também confirmaram presença. Inclusive, o ComboFind veio como funcionário da Capcom. Dá pra imaginar o hype da comunidade nessa época, né? Esse evento entrou para a história e estava simplesmente lotado. Gamer B ganhou Street Fighter vs. Tech, mas o Tokido levou no Street Fighter 4 Arcade Edition, Ultimate Marvel vs. Capcom e também no KOF 13. O hype da final dele contra o brasileiro Kleber Yagami foi muito especial para mim. Eu sugiro a você ir assistir esse vídeo algum dia, pois foi a partir daí que eu decidi participar de todos os campeonatos do treta que eu tivesse ao meu alcance. Foi algo incrível para quem pôde acompanhar aquelas lutas ao vivo. E mais ainda para quem estava lá, se é louco. O Kleber jogou muito, o hype dessa final entrou para a história dos jogos de luta. Eu deixo aqui os meus parabéns para ele, pois representou demais a cena brasileira de Fighting Game. E mesmo ficando em segundo lugar, perdendo na última partida e no último round, conseguiu mostrar para o Tokido que aqui tem cofeiro de verdade. E foi com esse sentimento que os gringos voltaram para os seus países, estupefados com o tamanho do evento e com a qualidade de nossos jogadores. Com o calor que a comunidade brasileira os recebeu, fazendo com que o nome do treta se tornasse conhecido em todo o mundo. Em 2013, veio o treta after mart. Foi muito especial também para mim, pois foi o primeiro campeonato que eu tive o prazer de ir participar. Eu sou de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Eu viajei 800 quilômetros de carro até lá, com meu amigo Cachorrão, só para viver essa experiência, ver de perto os mestres que antes eu só assistia os vídeos pelo YouTube. Foi massa demais, velho. Ryan Hart, um inglês pro player super conhecido pela cena, e o Saco Noco, um dos maiores jogadores de Street Fighter do mundo, estavam nesse evento. A FT dele contra o Keoma foi algo top demais. Mais pra frente eu vou fazer um vídeo contando somente sobre esse evento. Cada treta que teve nos anos posteriores, teve seus altos e baixos. Como todo grande campeonato sempre tem uns contratempos, mas isso é contornado pela experiência que você tem quando vai lá participar. O treta não é só jogar, é uma verdadeira aventura, onde você participa de uma experiência, conhece novas pessoas, faz novas amizades, encontra aquele oponente que você sempre mata ou morre nas ranked da vida, e vive o que é a de mais legal nos jogos de luta, os campeonatos. E deixa eu te falar também, sobre os eventos Sides que acontecem por lá. Torneios de Soul Calibur, Blast Blue, Smash Bros, e até Super Street Fighter 2. Tudo organizado pelos próprios participantes. Basta você fazer uma amizade aqui e ali, e logo vai estar podendo participar de alguma coisa, ou de algum money match, caso você queira se arriscar contra algum monstro por lá. Meus amigos de Campo Grande, capital aqui do Mato Grosso do Sul, tem um grupo que se reúne para jogar jogos de luta, que se chama Loucos House. Os caras se reúnem sempre que possível para jogar na casa do louco. Ele é um cara muito massa. Um grande abraço, louco. Você é um cara muito especial. Ele recebe uma galera na casa dele para poder jogar. Até o mob, uma vez apareceu por lá, para tirar uma FT contra os caras na antiga COF-13. Eles tiveram uma experiência única. Treinaram bastante, se programaram, alugaram uma van e viajaram horas para ir lá no treta, só para poder jogar contra os mestres. A maioria dos caras é casado. Alguns até levaram suas esposas. Pois como eu disse acima, o Treta Championship é uma experiência que todo jogador deve vivenciar um dia. Percebeu que o vídeo era sobre o Giovanni Lorenzonski e praticamente não falei nada sobre ele até agora? Então, ele deve estar lá em Curitiba, aproveitando e curtindo o crescimento de sua filha. Ele até joga e faz umas lives de vez em quando, quando tem tempo. Mas o seu legado é o treta, aonde ele sempre está nos bastidores, por trás das câmeras, na correria para fazer acontecer, correndo atrás com sua equipe para realizar o maior campeonato de jogos de lutas do Brasil. Eu espero que você tenha gostado dessa história. Tem muita coisa boa vindo por aí. Se inscreve no canal para curtir as novidades e dar aquela força. O treta desse ano vai ser em setembro, provavelmente. Até a postagem desse vídeo eu não sei a data exata, mas assim que souber, vou colocar fixado aqui nos comentários. Eu tenho a plena certeza de que se você chegou até aqui e você gosta de jogos de luta, vai arrumar uma forma de ir com seus amigos esse ano, para viver essa aventura e competir, é claro. Quem sabe a gente não se tomba por lá? E quem sabe lá na frente, eu tenho o privilégio de fazer um episódio contando a sua história. Um grande abraço e até o próximo episódio de Lendas Brasileiras do Fighting Game. Lendas Brasileiras do Fighting Game.